E aí pessoal, KannerDB, continuando aqui com a nossa série de Batman Arca Origins, diretamente de onde a gente parou, até porque de outro campo não parecia sentido, já virou meio intro, e vamos lá continuar, encontrar o sinal para encontrar o choque, né, onde vai ter a reunião, onde o Coringa vai estar, né, fora todos os outros bandidos, né, que estão atrás da gente, desculpa Alph, não vi o que eu estava falando. O senhor pode investigar. Pronto, só preciso rastrear o sinal até a localização dele. Bom pessoal, essa parte aí, no caso a gente teria que ir andando, essa distância iria diminuindo até a gente achar o lugar que ele está, né, mas como eu já sei onde é que está, então vou, para não perder muito tempo, vou dar logo um fast travel aqui, é beleza, não dá, porque é bem aqui, só que o canto mais perto é aqui, então eu vou voando. E já dá para ver, né, por sinal, é bem grande, aí a nossa esquerda, parece que o sinal está vindo de algum lugar no Distrito dos Diamantes. É, não sei o que, torre, não estou lembrando agora. É, enfim. Converso para vocês que você também teve algumas vezes, que eu vim perdendo a hora de entrar, porque a entrada é bem escondida. Olha o Anarquia aqui, perto. Mas eu vou deixar o Anarquia para lá, por enquanto. Ih, rapaz, tem um Sniper ali. Sobe aí, vai, sobe aí. Vamos ver como subir. Mano, não quero passar por aquele Sniper não, mano. Saco. É o que eu disse. Não tem nada a ver com torre, mas beleza. Sai! Sniper não, parece um pistoleiro. Vou precisar entrar daqui do lado. Ah, você basta ele ter procurando ali na frente. Preciso descobrir o que está acontecendo. Ah, velho. Ah, velho. No finalzinho, beleza que não quebrou o combo então. Deu certo aí. Fala a verdade, nem prestei atenção se foi o combo perfeito, mas aparentemente foi. Então, tá valendo. E pra felicidade geral, pelo menos pra minha, na verdade. Dessa vez eu botei o tempo certinho. Senhor, o Coringa reservou um quarto do Gotham Oil? Ele está aqui. E a SWAT está fazendo o trabalho sujo pra ele, mantendo o Gordon e a imprensa longe de seja lá o que esteja acontecendo. O Prender não percebe que ele não está trabalhando com máscara negra? Acho que ele vai descobrir quando eu prender o Coringa. Bom, dessa vez eu estou vendo aqui o tempo certinho, então não tem muito problema. Acho que não é agora não. Eu vou ficar pra lá depois. Só tenho que lembrar de toda vez que esses ninjas aí são imunes ao golpe especial. Ih, parece que eu nem alguém pegou uma arma. Ah, velho, esse cara com a arma quebrou o meu combo, mano. Ah, bicho. Tomar no caneco, velho. Chateado. Se não me engano, tem alguma coisa aqui em cima. Ah, é só o negócio do... pra usar o gancho aqui. Subir de nível de novo. Tô subindo de nível bem rápido, por sinal. Ué, tá trancado. Deixa eu liberar esse aqui primeiro. Esse aqui eu não acho muito útil. Porque ele só... Na qual eu até os caras que já estão no chão. E os... É difícil eu deixar a cara no chão, assim... De boa, né? A gente precisa dele pra... Se eu não me engano, ele melhora o combo especial. Não tô lembrado, mas enfim. Senhor, sabe em que lugar do hotel o Coringa está no momento? Ainda não, por quê? Bem, aparentemente existe uma sala de segurança no lobby. O senhor pode usar as câmaras para encontrá-lo. Certo. Vou tentar. Obrigado, Alfred. Meu bom, hein, velho amigo. Tem um negócio do charado bem ali, ó. Eita, essa outra parte aqui é bem chatinha também. Porque tem outro aquele cara lá que bloqueia... O sinal. E eu normalmente sou bem lento nessas partes. Apaga, 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 apaga. Eu tô estranhando, porque não... Não sei se nesse jogo tem isso. Acho que não, pelo visto. Ah, tem sim, ó. Vocês viram que deram uma piscadinha ainda? Deu pra ver alguns inimigos em laranja? Pelo visto, nesse jogo aqui é bem raro isso, mas... No Batman Arkham Knight... Isso acontece com bastante frequência e mesmo com um bloqueador dá pra ver os caras. Bom, eu vou no foda-se mesmo, né? Já que não dá pra ver. E torcer pra ninguém me ver. Eita, aquele vai me ver. Eita, tem dois. Vai logo, Batman. Beleza. Ninguém me viu. E agora eu posso usar o modo detetive. Vou pegar logo esse aqui. Esses caras andam muito devagar, mano. Só começam a andar rápido depois que percebem que tem um caído. E esse aqui vai já ver, se eu não peguei ele antes. Droga! Como sim, cara? Droga! 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 São quantos? São só esses cinco aqui mesmo. Eita, o teletransporte! Cara, eu não sei se eu meio arrisco a tentar derrubar os cinco. De uma vez só. Acho que não dá não. Droga, eu quero pegar esse cara, mas aquele ali vai ver. Mostra um pouco de dignidade. Bora, cara. Sai daí. Já que tu fez hora, eu vou te pegar. Então vem pra cá. Aqui, vem. Vem. Vem, vem. Talvez. Eu vou tirar logo aquele cara dali. Porque talvez eu pegue mais alguém ali. Esse cara aí com óculos térmicos, se não me engano. Não pode ver a gente. Dito e feito. Não! Vou tirar logo ele de lá, né? Porque ele vai saber. Bom, só falta esses dois. Então eu vou tacar a fumaça mesmo e vou pra cima dos dois. Ah, é. Esse cara pode me ver na fumaça também. Então eu vou apagar logo ele. Ué, impressão minha ou ali apareceu pra interrogar ele? É impressão. Vamos lá. Preciso entrar na sala de segurança e procurar o Coringa. Tô perdido. Tô perdido. O outro lado. Tá, tá ali. Amigos, assassinos, esta é a nossa primeira revisão de desempenho trimestral. Ninguém percebe o cabelo verde e a pele branca. Vocês podem ver aqui o número de morte do Batman está bem abaixo do projetado. Nós precisamos reverter este quadro de prejuízo. Quando digo nós, quero dizer você. Entendeu, senhor Choquinho? Que aberração é você. Eu sou o cara com o dinheiro e com a arma. Verdade, o Lens é o Choque, né? Enfim, vou parar de falar porque você ficou foda. Não, se eu contrato vocês para matarem o Batman, vocês calam a boca e matam o Batman. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Como eu imaginei. É, cara. De fato, o Choque aí nesse jogo foi praticamente inútil se a gente não fosse precisar dele, né? Digamos assim, sem spoilers por enquanto. Que torta deliciosa! Alguém quer um pedaço? Tudo bem? Reunião terminada. Saiam e matem o morcego. Vai andando, grandão. Não. Ele está vindo atrás de você. E quando chegar aqui, eu vou matá-lo. Então, você vai esperar. Não! Bom, isso vai ser interessante. Ai, Coringa. Com aquele elevador, eu posso ir até o teto e sair daqui. Com as luvas do Choque, talvez eu consiga reativar a energia desta plataforma. Por isso aí, cara. Se não fosse por isso, o Choque ia ser só 100% inútil. Porcaria do controle desconectou aqui. Vou tentar ajeitar sem fazer cortes. É, deu certo. Só desconectar e conectar de novo. A propósito, eu uso com fio, né? De vez, quando o fio bate aqui no tripé. Que vamos usar esse tripé, né? Do microfone. Inclusive, eu acho que estava batendo, né? Fazendo uma zoada parecendo com um peidinho. Como deu pra ver nos primeiros episódios da série. Certo. Seus homens devem estar prontos para eu chegar. Conseguiu encontrar o Coringa, senhor? Certo. Sim. Ele está na cobertura. Vejo que meus fonceiros foram úteis. De novo. Ainda não. Chegar até ele não será fácil. Os elevadores estão desligados e há homens do Coringa por toda parte. Sei que o senhor vai dar um jeito de subir. Quando a gente vai apagar o fóssil? Claro, cara. Eu sou o Batman. Eu não canso de falar isso. É? Por quê? Olha o trabalhador. Ele chega dando um carrinho no cara já. Ele merece apanhar. Tu também. Ah, velho. Defende antes da hora. Bom. Pelo menos agora a gente tem a louva do choque. E quando carregado a gente pode dar uns combos bem loucos, cara. Até mesmo naqueles especiais que tem habilidade, que tem escudo e aqueles bombadões também. Dá pra fazer um combo bem legal. Desculpa, Coringa. Eu gostaria de ver sua psicopatia falando aí, mas eu quero demorar muito no vídeo. Caramba! Ô bicho ruim de meia! Lucca! Branco! Eu ac 하나 só estou vendo. Eu posso trocar o braço de golpe para a mulher. E ele cuestie todas essas coisas. Qualquer um Design é o L shw. Ué, por que tem um negócio ali? É sério que esse cara não tá me vendo? Bom, fiquei curioso agora. Tem um canto aí em cima. Acho que eu nunca reparei. Eu se reparei e não lembro. Já lá, só pra dar uma olhadinha mesmo. Acho que é o contrário, cara. Vou lá rapidão. Acho que deve... É, só um negócio do charada mesmo. Por isso que eu não tava lembrado. E a propósito, já passei lá. Porque teve três vezes, eu acho, já. Que eu peguei todos os negócios do charada. É, é muito chato, cara. Pegar essas porcaria aí pra nada. Pelo menos nesse jogo serve pra nada. Basicamente. O Arcanite até tu ganha troféu, ganha roupa. E além de mais, ganha o final especial do jogo. É sério, mano. Não se sinta excluído. Eu tenho uma recente especial. Espera aí. Ah, droga. É sério, mano. Eu não entendo ainda, nesse jogo, como é que os caras não vê, né? O cara é gigante na direção dele. De frente ainda. Eu não vou ficar mais nessa, não, Coringa. Já cansei de cair nela. Não sei nem pra que eu ativei. Só tinha mais ele mesmo. Só tinha mais ele mesmo. Eu achei que... Não sei. Preciso subir por esse tubo de ventilação. Bom fim. 6-2, Brandon. O Máscara Negra já respondeu. Negativo. Não disse nada. Desse que eu não fecho. Desgraçado que o Sayone está se pode ignorar a gente. E o Gordon? Ele saiu pra investigar uma invasão. Opa. Foi malbate. Ah, sei que ia te matar, mas... Beleza. Droga. Estou chegando. Aqui é outro negócio daquele de vapor que a gente precisa da granada de cola pra passar. É um saco esses negócios que depois você tem que voltar aqui. Só pra pegar aquele negócio de charada. Ô charada chato do meu abuso. Mas enfim. Eita. Que besteira. Ué. Tá desaprendendo, né, Batman? Caminho secreto ali. Se eu não me engano é pra outra coisa de charada, então... Se eu quiser ir, eu não vou, não. É, tá? Não vai, não. Errou. Eles se superaram mesmo nessa suíte de cobertura. O banheiro tem três tipos de sabonete. Quem tem tempo pra tomar tanto banho? Errou. 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 Errou de novo. O Batman aí. O que é isso? Eu acho que ele já disse, mas... Ele disse que não tá... Meio que tá perturbado com tanta gente morta aqui. Acho que já, na hora que ele tava falando com o Alfred. Eu não sei se essa câmera aqui fica girando sozinha. Acaba com ele. Há holes. Batman bate. Eu fiz um prontemgócio. Bate de diversões que fecham. Você deveria ter visto a cara do vendedor quando apertamos as mãos. Aqui tem tempo, mas não tô nem um pouco preocupado. Eu já sei onde é que tem que ir, o que é que tem que fazer, até qual é a senha. Porque se eu não me engano aqui tem... 3x3, se eu não me engano são 9 combinações possíveis. Não sei porque eu botei duas, fala mais aqui. Mas vamos já sei qual é a combinação. Ping. Ponds. Técnicamente, você trapaceou, mas o que eu posso dizer? Eu adoro trapassas. Bravo, Batman. Bravo. Aí se fosse charada eu tava chorando até agora. Ah, você trapaceou, não vai. Caralho é chato, tá bom. Cara, o Coringa é foda, cara. É um inimigo que faz a gente rir e se diverte com ele ainda. Se eu tentar tirá-lo dali, ele vai ser eletrocutado. Preciso entrar no jogo dele. Quando você era criança, eu tento arrotar o hino nacional do começo ao fim. Eu nunca fui muito bom nisso. Parece que a Bagueira disse que... Ué, errei? Ah, verdade, errei. Sei que errei. Foi mal, cara. Desculpa, sei que errei. Pra vocês verem, né? Como minha memória é boa. A Bagueira disse que o Coringa é uma coisa que você precisa melhorar. Seu senso de louco, você não deu nenhum sorrisinho hoje. E você sabe o que dizer... Droga, eu só ter batido no outro. Não, 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 não. 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 Devorou demais pra apertar o botão. Ah, de novo. Mesmo com a luva do choque, ele ainda me pegou. Ué, o especial não funciona nele, não? Sei lá, enfim. Sei que essa câmera de cima aqui tá... Vou tentar botar mais de lado. Essa luta aqui foi uma tragédia. E... Pois é. Não, o detalhe é que o Killer Croc só precisa de um, antes que ele precisa de três. Parece que esse cara aqui é mais forte que o Killer Croc. Nem encontrar a porta de saída, a parte triste é que nem existe porta. Isso mesmo, ninguém sai da ti. Advisto que fica meio repetitivo, mas qualquer bar que é assim. A verdade dói, mas pode ser assim mesmo. Cheguei a... Cara, o Coringa fala tanto que quase sempre eu corto ele. ...e muito mais do que você fez em... Quanto tempo? Dois anos? A quanto tempo você começou com essa história de usar fantasíquos? Tá bom? Você já brincou em todo do meu bar? Viu? Aí é o... O Coringa ele mesmo diz, né? Dois anos que o Batman o Batman. Que o Batman o Batman. Competente. Regação inútil. Chefe. Não, não, não. Ah! Deixa eu aproveitar e fazer logo aqui a melhoria, né? Praticamente chegando aí no tempo do vídeo já. Próximo é o do choque, também é bom. É sério. O tapete estava impedindo eu de passar. Não sei se por aqui tem outro negócio de charada, mas enfim. Eu não procuro nenhum mesmo, então tá bom. Pode baixar a mão, cara. Nada de ruim acontecer. Tá bom. Vá depressa. O meu querido me dá ordem, cara. O morcego não apareceu. E se a gente apagar esses caras? É, que se dane. Não, cara. Não dá carrinho não. Dá carrinho não, mano. É o novo. Droga, droga. Nossa, dei olé no cara que jogou a cadeira. Dei olé no grandão. Passando um avião aqui agora. Desculpem aí. Ninguém vai reconhecer seu ponto. Quando eu acabar com você. Esse grandão é só demorado, velho. Não sei por quê. Não era pra ser tanto assim, não. Bom, pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui. Já deu 29 minutos. E dessa vez está um pouco mais preciso, né? Que no último vídeo. Então, é. Vou terminar por aqui. E tchau, beijo pra vocês, seus lindos. E até o próximo vídeo. E como sempre, espero que vocês estejam gostando da série, né? Bom. Dá pra ver aí na armadura que o Batman levou dois tiros. Só não lembro quando. Se eu não me engano, esse no ombro aí foi lá no DPGC. Na hora que a gente salvou o Warwick. Mas o outro não lembro, não. Enfim. Yeah. Vamos lá.